A composição dos cometas. Os cometas são corpos celestes compostos por gelo, poeira e rochas, que orbitam ao redor do Sol em trajetórias elípticas e são conhecidos por apresentar belas caudas quando se aproximam da nossa estrela. Eles são considerados uma das mais antigas e primitivas formações do Sistema Solar, e a sua composição pode fornecer informações importantes sobre as condições e processos que ocorreram no início da formação do nosso sistema planetário. Os cometas são compostos principalmente de gelo de água, dióxido de carbono, amônia e metano, além de poeira e pequenas rochas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor começa a vaporizar o gelo, liberando poeira e gás em sua atmosfera. A radiação solar ioniza os gases e os ventos solares empurram as partículas para longe do Sol, formando a cauda do cometa. A composição dos cometas é estudada através de análises espectroscópicas realizadas por sondas espaciais que se aproximaram desses corpos celestes. Os cometas também são importantes por transportarem água e compostos orgânicos para outras regiões do Sistema Solar, podendo ter sido responsáveis pela entrega de moléculas essenciais para o surgimento da vida na Terra. Alguns dos cometas mais conhecidos são o Halley, que orbita o Sol a cada 76 anos e foi observado pela primeira vez há mais de 2 mil anos, e o cometa Schumacher-Levy 9, que colidiu com Júpiter em 1994. O estudo dos cometas é importante para compreender a origem e evolução do Sistema Solar, e pode ajudar a elucidar questões sobre a presença de água e vida em outros planetas e luas.